Sente a paz desse lugar Dá vontade de ficar pra sempre Saio pensando em voltar É um sonho, um paraíso Olha pra cor desse mar Mil azuis pintando o céu Tenho a rede pra deitar E essa brisa no meu rosto Bem disposto de manhã Me espreguiço ouvindo os passarinhos Bebo um pouco de café Muito bom bolo de milho Simples assim Tem chuva e sol com arco-iris Simples assim Simples assim, assim Simples assim Tem chuva e sol com arco-iris Simples assim Só porque sim, assim Sente a paz desse lugar Dá vontade de ficar pra sempre Saio pensando em voltar É um sonho, um paraíso Olha pra cor desse mar Mil azuis pintando o céu Tenho a rede pra deitar Nessa brisa no meu rosto Bem disposto de manhã Me espreguiço ouvindo os passarinhos Bebo um pouco de café Muito bom bolo de milho Simples assim Tem chuva e sol com arco-iris Simples assim Simples assim Simples assim Simples assim Tem chuva e sol com arco-iris Simples assim Só porque sim, assim Tem chuva e sol com arco-iris Amém